Assim que é o acordo. Antes mesmo de levantar da cama, eu já agradeço a Exu por ter mais um dia. E esse agradecimento pode ser mental. Agora sim, vamos continuar esse vlog onde eu vou mostrar a rotina pra você se aproximar de Exu. Santo Antônio, um pequenininho, amassado de um lugar. Quem mexe com Santa, a rua tá mexendo com o diabo. Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, 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 rodeia meu Santo Antônio, rodeia. Santo Antônio, um pequenininho, amassado de um lugar. Quem mexe com Maria Padilha tá mexendo com o diabo. Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia. A coisa que eu vou fazer é recolher a nossa firmezinha que a gente tem logo na entrada de casa. Do lado da entrada do portão de entrada. Primeiro eu vou recolher e depois eu vou mostrar eu colocando. Passou sete dias da última vez que eu fiz isso. Então aqui a gente faz esse procedimento toda semana. Pode ser um padê simples, mas aqui a gente tem algo mais simples ainda que um padê. Mas é muito funcional. Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio. A bebida eu vou jogar aqui no chão mesmo. E aí vou levar o copo pra lavar lá. E é normal ficar sujo. Principalmente aqui tem muitos insetos, tem muito permilongo. E muitos bichinhos passando, então é normal. Basicamente eu peguei três velas, né? Uma vela preta pra Exu, uma vela vermelha pra Pombagiri e essa branca aqui pra Exu Mirim. Porque acabaram as minhas velas bicolores. Peguei também um maçarico pra acender as velas. Tá? Peguei algumas moedas. Um uísque, tá? Que o Exu daqui pede uísque. Você tem que ver o que o Exu daí pede. Um punhal. Um punhal meu de bruxaria que eu destinei ele aqui pro Exu. E o copo de uísque pro Exu. Que eu lavei normalmente com água corrente lá na pia da sua casa. Você pode lavar na pia da sua casa e tá tudo certo. Tá? Então, vou fazer aqui nessa parte que eu acho que aqui tá dando pra ver. Se eu colocar ali no local onde normalmente eu faço, não dá pra ver. Então, o que que você vai fazer? Você vai saudar Exu. Laro, Exu. Exu é mojba. Salve suas forças, meus corretões. Laro, Exu. Exu é mojba. Laro, Exu. Laro, Exu. Exu é mojba. Laro, Salve suas forças. Laro, Exu. Santo Antônio um pequenino Amansador de burro brabo Quem mexer com esse menino Tá mexendo com o diabo Odeia, odeia Odeia meu Santo Antônio, odeia Ó, como você pode ver, venta bastante aqui e a vela apaga. É por isso que eu tenho esse azulejo aqui, tá? Então, eu coloco isso aqui mais recuado pra trás, embaixo dessa área aqui do foco de luz, né? E aí, eu tapo com esse azulejo, pra que as velas não apaguem, ok? Então, em locais abertos, principalmente locais que ventam, a vela apagou não por motivos energéticos, e sim por questões ambientais, tá bom? Fez a sua oração pra Exu? Se despede, agradece. Claro, Exu, Exu é mojo barra. Claro, Exu, Exu é mojo barra. Claro, Exu, Exu é mojo barra. Claro, E pombozira, pombozira é mojo barra. Claro, E pombozira, pombozira é mojo barra. Claro, E pombozira, pombozira é mojo barra. E aí, agora, olha, eu vou sair, eu vou ir para a academia, entendeu? Daí eu vou e sair aqui da minha casa, tá bom? Aqui no portão, olha, está bem ali, vou apontar aqui para vocês verem, está bem ali a firmeza que eu fiz para Exu. E aqui é o portão de entrada da casa. É esse portão que aqueles Exus ali estão guardando. Então, toda vez que eu for sair, o ideal é sempre eu saudar Exu. Então, eu venho aqui, normalmente me direciono ali, faço lá, Exu. Se você puder fazer a saudação de Exu, faça a saudação de Exu. Ah, muitas pessoas que estão na rua, estão movimentando, faz mentalmente, só olha para a firmeza e mentaliza. Lá, Exu. Exu é meu, Exu. No momento em que você está saindo, você vai pedir proteção, porque lá na rua, você está exposto às maldades do mundo. Lá na rua é mais perigoso do que dentro da sua casa. Então, você vai pedir proteção para essa sua saída. Você pede, mentaliza, Lá na rua, Exu. Exu é mojubá. Lá na rua, e é bombojira. Por favor, me proteja nessa estada, nessa caminhada que eu vou fazer. Ok? Foi lá, abriu e saiu. E aí, quando você chegar, você vai fazer um processo parecido. Você vai olhar novamente a firmeza, vai saudar Lá na rua, Exu é mojubá, e vai agradecer pela proteção, porque você foi protegido. Pérola, eu saio 20 vezes de casa. É só uma vez que eu tenho que fazer? Não, você vai fazer 20 vezes. Você vai sair 20 vezes, você vai saudar 20 vezes essa firmeza. Você vai chegar 20 vezes, você vai saudar 20 vezes agradecendo pelo seu retorno. E assim, de forma simples, você vai intensificar a sua conexão com Exu. Bom, vamos para as perguntas habituais. Depois de 7 dias, você pode jogar o que sobrar da bebida no chão mesmo, ali onde você fez a firmeza de Exu, tá? Lava o punhal, pode utilizar as mesmas moedas, ok? Essas moedas é interessante você voltar a colocá-las em circulação. Lava o copo, lava o punhal e refaz novamente. Podem ser velas brancas, podem ser velas pretas, podem ser velas vermelhas, não importa. Até bicolores, nessas mesmas cores. Muito axé. Entra lá no meu canal, do Telegram e do Discord. Muito axé. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.